Oi pessoal, mais uma vez venho trazendo um videozinho aqui para o canal. Hoje eu vou estar fazendo aquela receitinha de vó. Aquela famosa receita de bolinho de chuva. Então quem já está gostando já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá gente? Então bora lá, roda a vida! E vamos lá para os ingredientes. Vocês vão precisar de leite, trigo, açúcar e manteiga, tá? Da qualidade que vocês quiserem, tá? Eu estou usando essas daqui. O trigo é sem fermento, tá certo? Estou usando essa manteiga, mas pode ser qualquer uma que vocês tenham em casa. Açúcar e eu estou usando leite caponesa, tá? O integral, mas vocês podem também usar o leite que vocês quiserem, tá? Então gente, eu coloquei aqui 5 xícaras de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite caponesa e 1 colher de sopa bem cheia de margarina, tá? Ou de manteiga, como vocês desejam. Agora eu venho com um pouquinho de água. Deixa eu pegar aqui e eu mostro para vocês. Então gente, eu botei aqui 100 ml, tá? No lugar do litro aqui, eu botei 100 ml de água. Então eu vou adicionar aqui e vou mexer, tá? Gente, eu estou fazendo as coisas só com uma mão só, tá? Só mexer agora. Quero mais? Quero não, vida. Não? Quer nesse? Gente, eu vou mexer aqui. Dependendo de como ficar, eu digo a vocês. Se vai precisar de mais água ou não, tá? Pronto, gente. Vai precisar de mais água. Eu peguei agora 50 ml. Cadê? Aqui, ó. 50 ml, tá gente? Agora vamos adicionar. E agora mexe novamente. Eu vou mexer e volto para mostrar para vocês. Pronto, gente. Esse aqui é o ponto da massa, tá? Ela tem que ficar uma massa, ó. Bem dura mesmo, ó. Tá bem macentinha e durinha. Bem firme, tá certo? Tem que ficar assim. Agora vamos lá botar o óleo para esquentar, tá? Gente, numa panelinha eu já coloquei aqui, ó. Uma quantidade de óleo. Já está esquentando aqui, tá? Aqui está a massa. E aqui eu botei um papel manteiga. Mas se você tiver guardanapo, vocês podem colocar guardanapo, tá? Num refratário e botei um pedacinho de papel manteiga, tá? Que é para colocar, para ir tirando o óleo. Então já já eu vou começar a assar aqui e vou mostrar para vocês, tá? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá, gente? Agora eu vou mostrar aí algumas fotos e vou mostrar como ele fica macentinho e crocante por fora, gente. Vocês têm que fazer em casa porque fica uma delícia, tá, gente? Compartilha aí com a geral, gente. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá, gente? Tchau, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.